Se você quer ser feliz, você precisa abandonar o pecado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um lindo vaso usando garrafa de plástico, CD e também aquelas colheres descartáveis. Olha só gente, a garrafa eu já pintei, o CD está aqui, pois eu ainda vou colar as colherzinhas nele. E as colheres que eu vou usar serão essas transparentes. Eu não tenho essas todas branquinhas, mas se vocês aí tiverem, utilize essas branquinhas, pois elas tem um material melhor do que essas que são transparentes. As branquinhas, ou até mesmo essas outras que são coloridas, elas tem um material mais maleável. Esse daqui, da colher transparente, o material é mais ressecado. Mas é o que eu tenho, então eu vou preencher toda essa parte aqui do CD e vou fixar a garrafa aqui no meio. Essa garrafa tem tampa, eu vou utilizar a tampa, porque o furo da garrafa é bem grande, né? E também o CD já tem esse furo, então não vai dar certo, vamos perder aí o substrato. Aí eu vou deixar a tampa da garrafa e depois eu faço uns furos menores para fazer aí a drenagem da água. Então pessoal, vai ser dessa forma aqui que eu vou fixar aí a garrafa. E as colherzinhas, eu já cortei aqui algumas, vou cortar mais e eu vou preencher toda a volta aqui do CD e também aqui na borda desse vaso, né? Eu já pintei, como vocês estão vendo, e essa parte que eu vou colar ainda, depois eu vou usar uma tinta spray para pintar o restante. Então aqui estão as colheres, eu vou cortar todas aqui e vamos colar todas aí nessa parte. Já já eu volto aí para mostrar o resultado para vocês. Oi pessoal, vim aqui mostrar para vocês como está ficando aí a base do nosso vaso. Olha só gente, meu esposo foi quem colou para mim todas essas colheres aqui no CD e ele utilizou essa massinha que vocês conhecem aí, é Durepox. E olha gente, a tampinha também ele fixou já para mim, para adiantar. Minha gente, meu esposo me ajuda bastante, então eu agradeço a Deus pela vida dele, pois graças ao meu bom Deus, ele está aqui me apoiando em tudo. Olha só gente, como ficou, ficou uma lindeza. Então gente, essa massinha ela é muito boa, ela fixa muito bem, é uma cola maravilhosa, mas se vocês não tiverem essa massa, vocês podem usar também a cola instantânea, que vai dar super certo também. E aqui, já colamos também aqui na borda da garrafa todas as colheres que eu quero, né? E olha gente, eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz aqui na base desse CD, do mesmo jeito que eu fiz aí na xícara de garrafa pet, né? Garrafa pet e CD. Eu fiz três bolinhas, coloquei aqui embaixo, que isso vai nos ajudar bastante para não acumular água embaixo do CD, quando ele ficar fixo em cima da base, olha. Então isso aqui vai ajudar bastante, depois eu vou mostrar mais para vocês. Oi pessoal, já voltei aqui com a garrafa toda pintada. Essa parte de azul eu já tinha pintado, usei a tinta óleo e aqui para pintar eu usei tinta spray. Olha gente, como ficou bacana aí o nosso vaso. E a parte da base, eu pintei também com a tinta spray, pintei também a tampa, olha como ficou. Só não pintei a parte de baixo aqui do CD, porque a tinta acabou. Então gente, mas as colheres ficaram todas pintadas e ficou lindo mesmo. Eu me apaixonei aqui pelo resultado do meu lindo vaso maravilhoso. Olha gente, agora é só rosquear aqui a garrafa na tampa. Olha só, então vamos fechar aí o nosso vaso e agora é colocar o substrato, gente, e escolher uma suculenta linda, maravilhinda, para plantar nesse vasinho. Então eu vou fazer isso e já venho com o resultado para vocês. Oi pessoal, aqui está o resultado do meu vaso lindo, gente, estou aqui apaixonada por esse vaso, olha que coisa mais linda, perfeito, perfeito mesmo. E as suculentas que eu escolhi foram essas lindas Haworthias, tinha várias mudinhas delas, então eu já precisava fazer o replante. Aproveitei para colocar nesse vaso, elas não ficam pendentes, não vão esconder aí a beleza do meu vaso, elas ficam assim, olha como elas ficam. Essas aqui já são adultas, no caso essa maior, ela já é adulta, foi dela e dessa outra que eu tirei as mudinhas para plantar aqui nesse vaso lindo. Então pessoal, olha que coisa mais linda. As Haworthias são de sombra, olha que fofura. Então gente, esse é o vídeo de hoje, eu vim mostrar mais um vasinho criativo que eu e meu esposo fizemos, pois aqui em casa tudo vira vaso como vocês sabem. E em nossas mãos tudo fica aí lindo, maravilhoso e criativo. Pelo menos gente, nós gostamos do que fazemos para mostrar para vocês. Eu espero que todos vocês gostem. Ah gente, olha só os pezinhos. Esses pezinhos facilitam muito, porque não acumula de jeito nenhum água aí na bancada. Então, para qualquer trabalho feito com CD, se vocês quiserem, pode usar também essa dica. Eu já fiz isso aqui em uma xícara que eu fiz com garrafa PET CD e deu super certo. E agora também estou fazendo aqui nesse lindo vaso. Então gente, esse é o vídeo de hoje, usando o que tem em casa para fazer criatividade. Se você gostou desse vaso e tem esse material em casa, faça também, pois você vai amar o resultado dele. E claro, ele vai decorar aí o seu jardim. Olha gente, gratidão eternamente ao meu Deus e gratidão, gratidão a todos vocês pelo carinho, pelo apoio. Muito obrigada a você que está comigo desde o início do meu canal, a você que está chegando agora. O que eu desejo para vocês é bênção. Que Deus abençoe a todos. E se ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve, gente. Ativa o sininho. E para a meditação de todos nós, Salmo 34, verso 12 a seguir que diz. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Gratidão ao nosso Deus sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto